Faz vídeo no TikTok rebolando esse popô E joga na timeline que a tropa adorou Você mexer nesse bundão, o papai até gostou Faz vídeo no TikTok rebolando esse popô Faz vídeo no TikTok rebolando esse popô E joga na timeline que a tropa adorou Você mexer nesse bundão, o papai até gostou Beco da 17, no beco das casinhas No beco da 17 Não é doce pra criança, mas ela se diverte O uísque energético e se lambou pra noquete No beco das casinhas, no beco da 17 No beco das casinhas, no beco da 17 Vamos comer na rua, vamos comer no beco